Bem pessoal, boa tarde. Quem tá falando aqui é o Marcelo, mais uma vez, do GuiaViverOnlineHoi.com e hoje eu queria, primeiramente eu queria pedir me retratar com vocês porque eu tô pisando na bola então eu sou merecedor de um puxão de orelha. Quem teve a oportunidade de assistir meu último vídeo onde eu falei sobre a importância de você postar vídeo no YouTube e tudo mais como fazer com que o seu vídeo adquira o melhor posicionamento dentro do YouTube eu deixei em falta aí, eu tive meio ausente na minha sequência de postagens porque eu tive que dar uma parada por causa do curso que eu tô fazendo, Fórmula Negócio Online que já tá na reta final, então eu parei com as postagens. Então eu acabei voltando agora que já tá terminando, então eu consegui ter uma flexibilidade de tempo. Mas vamos direto ao ponto eu queria compartilhar com vocês um negócio muito legal vocês que de repente estão começando aí a trabalhar na internet estão começando a criar o site de vocês é natural que vocês tenham que adquirir alguns produtos e serviços que venham mais pra frente a serem contratados pra poder potencializar os resultados de vocês então o que seriam produtos? Seriam produtos o que? Plugins, páginas de captura sistema de serviço de autoresponder de e-mails pra vocês poderem ter o controle do autoresponder de vocês e uma série de outros produtos que produtos esses que só são pagos mediante moeda estrangeira então o que seria isso? Você não consegue pagar via boleto bancário ou você não consegue pagar com cartão de crédito nacional ou seja, faz ser necessária a aquisição de um cartão de crédito internacional e durante um período eu esbarrei nesses problemas e achei legal porque eu recebi um e-mail de um afiliado falando sobre isso e eu queria compartilhar com vocês sobre um produto super bacana que é o Conta Certa Conta Certa não, Conta Super Conta Super nada mais é do que um cartão é um cartão pré-pago vou falar assim, trocando em miúdos é um cartão que você bota uma carga nele em reais e você pode fazer compras pela internet de caráter internacional em moeda estrangeira obviamente você vai fazer análise do dólar e faz as suas compras e ele opera como um cartão internacional e você também pode utilizar ele porque uma vez que você cria a sua conta você recebe um cartão desse na sua residência mas ele não tem esse caráter de cartão de crédito entendeu? com as taxas, os juros, que a gente se preocupa é um cartão que você vai receber na sua residência e obviamente você vai acreditar o valor a tua escolha para você poder fazer uso desse cartão seja ele para compras pela internet ou seja ele para você comprar em estabelecimentos fisicamente, você vai no shopping você vai ao supermercado obviamente, se você tiver crédito nesse cartão você pode fazer o uso desse cartão normalmente na verdade ele não é um cartão de débito é um cartão de crédito e tendo o valor lá, obviamente, que você depositou você vai no estabelecimento normal e faz a compra você pode também fazer pagamento de contas com ele fazer sacos em caixa 24 horas tem uma taxa, uma taxa pequena e você tem direito a fazer um depósito nesse cartão via boleto uma vez por mês ele é gratuito esse depósito único caso você queira fazer um outro depósito via boleto você paga uma taxa, sim, fala a memória de R$1,90 uma taxa simbólica, são taxas pequenas mas vamos lá, vamos dar uma olhada para você acessar lá, você vai direto no www.contasuper.com.br e aqui você vai abrir a página principal se você observar, tem o menu inferior aqui que fala sobre a conta super as dúvidas, promoções, tarifas para empresas, super moedas fale conosco, vai abrir sua conta super em cima, você pode também ter recarga de celular aqui carregar conta, foi o que eu falei contigo com vocês, caso vocês queiram fazer um depósito para poder colocar cargo no cartão abrir conta e acessar conta então, clicando aqui, você vai abrir conta um pouco mais embaixo você tem todas essas abas aqui que diz todas as funcionalidades do cartão todos os benefícios tudo que você pode utilizar os recursos que você pode utilizar e o que o cartão te proporciona isso é muito simples você pode clicar e vai lendo tranquilamente, não tem mistério nenhum aí a gente passa, no caso você clica aqui em abrir conta e aí eu vou mudar para cá mudo para essa página quando você clica em abrir conta vai abrir esse layout aqui com essa ficha onde você vai preencher com seus dados aqui CPF, nome da mãe, seu nome completo aqueles dados normais quando você vai preencher qualquer ficha em qualquer estabelecimento são três passos muito simples não tem dificuldade nenhuma e uma vez que você preenche esses três passos aqui com seus dados corretamente finalizando você vai receber um login e uma senha para acessar a sua conta quando você acessa a sua conta você clica aqui em acessar conta e aí vai passar para essa janela aqui nessa janela aqui já mudo o layout você tem aqui a conta super onde você tem que abrir conta bota a data de hoje saiba mais fale conosco acesse sua conta onde nessa lacuna aqui você vai colocar o seu CPF e a sua senha que você cadastrou no momento que você estava preenchendo aquela ficha e aí você vai clicar aqui em entrar quando você clicar aqui em entrar ele vai pular para essa outra essa outra barra aqui essa outra página e aqui você vai ter já o acesso a sua conta no meu caso aqui Luiz Marcelo tá e aí você tem tela inicial pagamento de contas cada quadradinho desse aqui tem uma funcionalidade e você clicando em cada um deles ele vai te dar os esclarecimentos então tela inicial caso você queira pagar alguma conta mensagem se você quiser colocar recarga no celular se você quiser carregar a sua conta aquilo que eu falei no começo via boleto ou transferência bancária aviso viagem super moedas porque ele trabalha se não me falha a memória com 10 tipos de moedas estrangeiras no caso você possa viajar ele tem que viajar para o exterior você tem essa flexibilidade de utilizar o cartão meus cartões o cartão virtual que é o cartão com o qual você vai fazer as compras pela internet associar cartão cesta de serviço que na página principal você pode contratar essas cestas de serviço indique amigos ou seja cada vez que você indicar uma pessoa e essa pessoa adquirindo o cartão que não custa absolutamente nada você vai estar ganhando 5 reais por cada pessoa que adquiriu o cartão as parcerias comprovantes caso você queira as transferências e cadastro e senha e aqui você tem o saldo então por exemplo quando você faz uma recarga você faz uma recarga de 96 reais se você observar aqui está 96 reais se você fizer uma recarga de 100 reais por exemplo essa recarga ela vai aparecer aqui na sua conta principal ele vai te dizer a moeda e o valor da sua recarga então no caso você vai adquirir aqui depois um cartão virtual você vai ter um cartão essa conta principal obviamente quando você faz o cartão você vai receber um cartão físico na sua residência e depois você vai adquirir um cartão virtual para suas compras na internet entendeu? então está aqui cartão virtual e aí o que acontece? quando você faz a recarga a primeira recarga ele vem para a sua conta principal e aí quando você faz uma transferência você quer dar carga aos seus demais cartões você clica em transferência aqui ou vai em meus cartões e aí vem para cá está vendo? então meus cartões aqui eu tenho o meu cartão aqui que está ativo tem o meu segundo cartão que vai adquirir porque eu eu optei por adquirir uma uma parceria com essa cesta de serviço que é a NetPoint então eu ganho milhas de viagem conforme eu vou utilizar o cartão e aí você tem saldo nas contas trocar senha trocar apelido suspender cartão cancelar cartão então por exemplo na hora que você for fazer você tem que ativar cartão solicitar cartão e associar cartão então você por exemplo você tem aquela conta principal que eu lhe falei aqui então você tem um cartão virtual que não tem nada então é como se esse 96 reais aqui estivesse aqui em cima na minha conta principal então eu vou clicar aqui no meu cartão virtual para você ver tá? meus cartões vou colocar aqui peraí carregar conta deixa eu vir pra cá cartão virtual cliquei nele e vou ter que colocar minha senha aqui peraí entrei opa se a caixa não vale peraí de novo tudo certinho vamos lá preparando o resumo aí eu tenho meu cartão virtual aqui com 96 reais tá ok então eu quero por exemplo quero carregar a conta eu venho aqui ó boleto por transferência ou por doc tá? e eu posso fazer essa carga nesse meu cartão então por exemplo eu quero depositar 250 reais eu gero por boleto aqui e assim vai a sequência né? ele vai te dar os valores você vai clicando você digita o valor que você quer acreditar no seu cartão e aí você vai ter depois de 3 dias úteis né? você vai ter esse valor acreditado no seu cartão ou por transferência até 4 horas ou doc ou TED em um dia útil você pode fazer transferência da sua isso eles permitem mas só da sua conta bancária como titular para o seu cartão entendeu? agora se você tentar fazer de uma outra pessoa para o seu cartão ele não é permitido entendeu? é só de titular para titular então é muito simples tá? de você trabalhar com ele se você quiser fazer uma compra você vai digitar o número tá? você clica aqui é... você tem aqui você tem ele te dá o número dos seus cartões na hora de você for efetuar uma compra tá? é... quando você for efetuar uma compra por exemplo você vai clicar assim em ver número no cartão virtual e ele vai te dar o teu número você clica bem aqui em ver número na hora de você for efetuar uma compra no virtual com o seu cartão virtual você vai ver ali ver número e aí você vai digitar os dados do seu cartão lá direitinho código de segurança e vai efetuar a sua compra normalmente então é... é... repetindo mais uma vez só para ficar mais claro então você tem o seu valor na sua conta principal e o teu cartão virtual de repente está sem saldo nenhum então você vem aqui ó carregar cartão clica aqui ó quando você clica em carregar cartão o meu aqui por exemplo está com 96 reais então por exemplo ele estava sem 96 reais esses 96 reais eles estavam lá na minha conta principal quando eu cliquei aqui em carregar cartão eu digitei os 96 reais e automaticamente esses 96 reais vieram para cá para o meu cartão virtual onde eu posso fazer minhas compras pela internet normalmente bem fica aqui então essa dica tá é um cartão é um serviço muito legal tá é um serviço digital um serviço fácil como o próprio slogan diz você pode adquirir não tem nenhuma problemática as taxas que existem são taxas pequenas e você tem uma série de vantagens você pode pagar a conta você pode carregar celular você pode fazer transferência você pode sacar grana por um caixa de 24 horas sem aquela preocupação disso aí ser um cartão de crédito é um cartão pré-pago então você acredita o valor que você tem para a sua melhor comodidade e para você poder efetuar suas transações aí pela internet é comprar produtos e serviços que vão estar sendo benéficos aí na construção de repente do seu site do seu trabalho de internet então fica aqui a dica tá legal se você gostou do vídeo é dá um like aí no vídeo e se você ainda não se inscreveu no meu canal se inscreva no meu canal que agora eu vou estar voltando de maneira mais mais presente com outros vídeos que vão estar agregando valor aí tá acrescentando coisas legais vou estar compartilhando com vocês algumas coisas legais então fica aqui o meu obrigado tá beleza e se você quiser embaixo na descrição tem aí a minha fanpage se quiser curtir lá se quiser fazer uma visita tem um link que eu vou deixar do Fórmula Negócio Online que eu até expliquei no início do vídeo porque que eu que eu me ausentei eu tava fazendo Fórmula Negócio Online é um curso excelente então se você quiser conhecer um pouquinho sobre esse curso clica ali no link dá uma olhadinha assiste o vídeo tá ok e eu vou deixar tudo aqui pra vocês muito obrigado pela atenção fique com Deus um forte abraço até o próximo vídeo tá legal tchau 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 tchau